Evangelizar nossa missão, momento especial do Santo do Dia, hoje 20 de agosto, nós celebramos a memória de São Bernardo Claraval, é santo e doutor da igreja, que destacou-se como pregador e radiava a luz do cristianismo também pelos seus escritos. Então, juntinhos, vamos conhecer a história do santo do dia de hoje. Com muita alegria, celebramos a santidade do abade doutor da igreja São Bernardo de Claraval, nascido no castelo de Fontaine, em 1090, ele pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com a sua decisão radical de seguir Jesus como monge cisterciense. São Bernardo Claraval é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem que as mães e esposas afastavam os filhos e maridos do santo. Tamanho era o real, o poder de atração de Bernardo, que todos os irmãos, primos e amigos o seguiam. Homem de oração, destacou-se como pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemistas, político e pacificador. Aconteceu que São Bernardo Claraval, mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da igreja na época. No ano de 1115, o seu abade Estevão mandou com doze companheiros fundar no vale do absintio aquilo a que São Bernardo chamou o vale claro, Claraval. Do mosteiro de Claraval, o santo irradiava a luz do cristianismo, isso também pelos escritos, como o tratado do amor de Deus e o comentário ao cântico dos cânticos. A invocação é fruto de sua profunda e sólida devoção à Nossa Senhora. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria. Ele invocava assim. Pela Mãe do Céu, foi acolhido na eternidade em 1153. Escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões. Interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se o último dos padres da igreja. Um seu editor falecido em 1707, Mabilon, escreveu sobre ele. É a história de São Bernardo Claraval, o santo e doutor da igreja. Está diante de Deus, intercedendo por nós. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, pela intercessão de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, intercedei por nós, para que possamos cumprir aqui na terra a vontade de Deus, irradiar a luz de Cristo, aonde o Senhor nos colocar. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Evangelizar nossa missão. Evangelizar nossa missão. Amém.